Libertador Isso é minha aptidão Eu vou alcançar a pensão Que o que mais possa existir Pra podermos resistir Acredito na esperança Nessa nossa eterna dança Depois eu fico na nariz A origem ela quis E o GDT Essa dança me contei E o GDT Nosso orgulho de viver E o GDT Somos filhos Para ser Feliz Eu sou amor Oi pessoal Já tem chegado E o GDT Essa dança me contei E o GDT Nosso orgulho de viver E o GDT Somos filhos para ser Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver O GDT E o GDT Nosso orgulho de viver E o GDT Somos filhos para ser Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver E o GDT Somos filhos para ser Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver E o GDT Somos filhos para ser Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver Nosso orgulho de viver